Deus te abençoe, renovo, renovo, renovo da alma para a sua vida, alegria, 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 alegria de Deus, você é uma bênção, você é uma bênção de Deus, tenha alegria em todos os momentos, tenha o prazer de agradecer a Deus por todas as circunstâncias que acontecem na sua vida, pelas situações que ocorrem no seu viver, tenha alegria, satisfação, tenha prazer, contentamento do seu coração. Então tenha alegria em todos os momentos pelo que Deus tem te proporcionado, tenha alegria pelas frutas, pelas árvores, pelo campo, pelo jardim, pela roupa, pela alimentação, tenha alegria pelo abacaxi, sim, tenha alegria por essa maravilhosa fruta, o abacaxi, se alegre, se você já degustou um abacaxi, quem sabe deu vontade agora de degustar, na verdade, pois é então, ao pegar o abacaxi, agradeça a Deus e ó, se alegre. Deus é contigo, se inscreva no canal, renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2023. Lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te! Legenda por Sônia Ruberti